Fala galera, uma coisa interessante aqui, tô aqui no posto de gasolina abastecendo E você pode ver que tem um carro forte ali, o cara tá abastecendo também Ele foi ali e comprou alguma coisa ali na lojinha de conveniência, um café e não sei o que lá Deixou o caminhão aberto, voltou e tá lá dentro arrumando as coisas lá Você vê que a segurança aqui é bem diferente da do Brasil É isso aí, Edson Feltrin, diretamente da Califórnia, nos Estados Unidos, um abraço E aí E aí E aí E aí